Olá, muito bom dia pra você. Consulta pra saber quem tem direito ao auxílio emergencial abre hoje. Ministério da Saúde destina mais de 9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o país. É a maior distribuição desde janeiro. E veja também, balança comercial registra saldo positivo em março. E a agropecuária foi destaque nas exportações. Hoje é sexta-feira, 2 de abril de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O pagamento da nova rodada do auxílio emergencial começa na próxima terça-feira, dia 6 de abril. Mas a consulta pra saber se você tem direito ao benefício abre hoje. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, como é que essa consulta pode ser feita? Bom dia pra você. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, essa consulta já pode ser feita por quem já é inscrito nos canais digitais da Caixa Econômica Federal e também pelos participantes, pelos integrantes do Cadastro Único do Governo Federal. A consulta deve ser feita pela internet no endereço que aparece aí na tela. Quanto à forma de pagamento, ela segue o mesmo do ano passado por mês de nascimento e recebimento em contas sociais digitais da Caixa para evitar aglomerações nas agências. Também terá escalonamento para o pagamento, para o recebimento dos saques aí das quatro parcelas previstas. E como você disse, Renata, o pagamento já começa na próxima terça-feira para os nascidos em janeiro e o cronograma segue até 30 de abril para os nascidos em dezembro. Já os saques dessa primeira parcela estarão disponíveis a partir de 4 de maio. E para os beneficiários do Bolsa Família, o recebimento nada muda. Eles receberão os repasses de acordo com o calendário já estabelecido do programa. E de acordo com o governo federal, de acordo com o cálculo do governo federal, mais de 40 milhões de famílias vão receber o auxílio. Renata, com você. Certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E o Ministério da Saúde começou a entrega de mais de 9 milhões de doses de vacinas contra a Covid em todo o país. É a maior distribuição já feita de uma única vez desde o início da campanha nacional de vacinação em janeiro. Ao todo, 9 milhões e 128 mil doses da vacina contra a Covid-19 começaram a ser distribuídas nesta quinta-feira para todos os estados e o Distrito Federal. Desse total, 8 milhões e 400 mil são da Coronavac, fabricadas pelo Instituto Butantan. E 728 mil são da vacina de Oxford, produzidas pela Fiocruz. Além dessas doses, o Ministério da Saúde prevê a entrega de mais 2 milhões e 100 mil doses da vacina de Oxford para o Programa Nacional de Imunizações até este sábado. As doses distribuídas esta semana são para trabalhadores da saúde e para idosos com idade entre 65 e 79 anos. Também entram na lista profissionais da Força de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Com esse novo lote, as entregas somam 43 milhões de unidades com alcance de cerca de 24 milhões de pessoas com a primeira e a segunda doses. Olha, e agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que ontem o Brasil atingiu a marca de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 já aplicadas. E com a Páscoa, em meio à pandemia, a Fiocruz lançou uma cartilha com recomendações para evitar a disseminação do vírus durante o feriado. No documento, a Fiocruz ressalta que nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da Covid-19. As orientações da cartilha servem para diminuir os riscos. Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo. Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados. Evite ar-condicionado. Após tocarem objetos compartilhados com outros convidados, lave as mãos ou use álcool. Evite música alta, para que as pessoas não tenham que falar alto, porque se alguém estiver contaminado com o vírus, vai lançar um número maior de partículas virais no ambiente. Oriente os convidados a não se sentarem todos reunidos na hora do almoço. Organize espaços separados para pessoas que moram juntas. Tenha sabão e papel para secagem de mãos no banheiro. A Fiocruz recomenda que deve evitar ir a encontros e almoços na Páscoa quem faz parte ou vive com alguém do grupo de risco para casos graves de Covid-19, como idosos, grávidas e pessoas com comorbidades. Nesse caso, a melhor forma de comemorar a data é com quem mora na mesma casa. Uma iniciativa de reabilitação para pacientes que tiveram Covid-19 e também doenças crônicas apontam resultados positivos. O projeto foi implantado em cinco hospitais em diferentes regiões do país em novembro e dezembro do ano passado. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais receberam cerca de 320 horas de capacitação. Cada hospital recebeu equipamentos que auxiliam no atendimento aos pacientes, comandadores, incentivadores respiratórios e estimuladores musculares. O resultado foi um aumento de 26% na evolução na parte motora e funcional dos pacientes. O Hospital Geral de Fortaleza, por exemplo, conseguiu atingir 60% de evolução. Nós tivemos um ganho enorme, principalmente no indicador da taxa de permanência dos pacientes crônicamente enfermos, algo em torno de 50% na taxa de permanência. O objetivo do projeto é trabalhar na reabilitação de pacientes que estão em estado mais crítico e sofrem com outras doenças crônicas. Com as ações do projeto, os pacientes recebem alta mais rápido, com muito mais independência e não voltam mais para o hospital. Quando você oferece para ele uma recuperação, ou seja, uma reabilitação por uma equipe multiprofissional qualificada, você tende a oferecer para o paciente maior independência, consequentemente, menor tempo de internação. O pai do Raul foi internado em Contagem, em Minas Gerais, com Covid-19 e recebeu o tratamento idealizado pelo projeto. Todos aqui são ótimos, qualificados. Toda vez que eu estive aqui, eu presenciei bons atendimentos, toda a parte dos médicos, enfermeiros, técnicos. Em março, a balança comercial brasileira registrou saldo positivo de quase 1 bilhão e meio de dólares. Mais uma vez, o destaque foi a agropecuária, com participação de quase 30% dos produtos vendidos ao exterior. Em março, as exportações brasileiras somaram 24 bilhões e meio de dólares. Crescimento de quase 28% se comparado ao mesmo mês do ano passado. Entre os setores da economia, a agropecuária foi o destaque, com aumento de 34,5%, totalizando mais de 6 bilhões e meio de dólares. Em 2021, com a chegada das vacinas contra a Covid-19 e a progressiva imunização da população mundial, A expectativa da Organização Mundial do Comércio é de aumento de até 8% no comércio internacional. No ano passado, com a pandemia de coronavírus, houve queda de mais de 5% no volume do comércio entre os países. Para 2021, a projeção do Ministério da Economia é chegar a mais de 260 bilhões de dólares em exportações, aumento de 27% em relação ao ano passado e fechar a balança comercial com saldo positivo de mais de 89 bilhões de dólares. A previsão do governo brasileiro é de crescimento das exportações em setores além do agropecuário. Nossa expectativa é que, para além do comércio de commodities agrícolas, de uma boa performance do comércio de commodities agrícolas, agrícola tenhamos também uma melhor performance do comércio de bens relativos à indústria de transformação e também da nossa indústria extrativa. E por falar em agropecuária, a produção do setor deve atingir mais de um trilhão de reais até o fim do ano, mais de um trilhão. Esse valor representa um acréscimo de quase 12% em relação ao ano passado. A previsão para o setor agropecuário neste ano é bem otimista. Segundo projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a expectativa é que o valor bruto da produção, o VPB, atinja um trilhão de reais até o final de 2021. O VPB é calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária e no valor bruto recebido pelos agricultores pela venda das suas produções nas principais praças do país, dos 26 produtos mais comercializados. Para o Ministério da Agricultura, a projeção de faturamento representa um recorde histórico. É um valor surpreendente porque ele é o maior de uma série de 30 anos que nós usamos para fazer os cálculos. Deve ter um impacto bastante grande na economia brasileira, na cidade do interior, por exemplo, cidades médias e grandes, uma vez que grande parte, a maior parte dos municípios brasileiros, eles têm uma inserção forte na agricultura. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o resultado projetado para este ano é o reflexo da boa expectativa da safra de grãos e de alguns produtos da pecuária. Nós temos os cinco produtos que compõem a maior participação do faturamento da agropecuária no Brasil. Soja, milho, pecuária de corte, leite e a cana-de-açúcar compõem 75% do faturamento do setor agropecuário do VBP. E para fortalecer ainda mais o setor e ampliar a produção de frutas, a Embrapa investe em tecnologia. Um projeto que será desenvolvido na região nordeste tem investimento previsto de 1 milhão e 300 mil reais. Localizado no sertão nordestino entre Bahia e Pernambuco, o Vale do São Francisco tem se destacado na produção de frutas. 98% das exportações de uvas do Brasil saem daqui. Por isso, a região foi a escolhida para a implantação do projeto piloto Agritec Nordeste do Ministério do Desenvolvimento Regional. Inicialmente, 150 pessoas serão capacitadas em tecnologias habilitadoras, 12 novos produtos ou soluções gerados e 6 startups criadas. A ideia é investir em tecnologia para aumentar ainda mais a produtividade local. O programa vai contar inicialmente com um investimento de 1 milhão e 300 mil reais. Na região, outros projetos serão desenvolvidos em uma rede de colaboração, inclusive este projeto piloto que envolve o agronegócio. Na área de agronegócio vem o projeto Agritec Nordeste, com uma construção consorciada entre o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, Emprapa Semiárido, Universidade de Pernambuco, Porto Digital, IEF Sertão e outras parceiras da região. O objetivo é que com essas soluções aumente a competitividade e sustentabilidade das cadeias produtivas aqui da região nos mercados nacional e internacional. E por falar em sustentabilidade, um projeto vai levar energia por meio de placas solares ao Pantanal Sul-Mato Grossense. A chegada das placas solares melhorou a vida de Mário Sérgio, proprietário de uma fazenda no interior do Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Nós temos hoje a televisão, a parabólica, temos a geladeira, temos o freezer, nos quais todos estão funcionando perfeitamente devido à implantação disso. A fazenda de Mário Sérgio recebeu placas de energia solar do projeto Ilumina Pantanal. A ação faz parte do Programa de Eletrificação Rural do Governo Federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. E tem como foco universalizar o acesso à energia elétrica em todo o país. O projeto será realizado a partir de sistemas de geração solar individuais com sistemas de baterias, operando off-grid, ou seja, sem conexão com as redes de distribuição. Ao todo, 2.167 unidades consumidoras serão beneficiadas pelo projeto, o que representa em torno de 5 mil habitantes que vivem nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Coxim, Ladário, Porto Murtinho, Rio Verde e Miranda, todos no Mato Grosso do Sul. Do total de residências, 77 serão beneficiadas com o modelo tradicional de transmissão de energia elétrica. As outras, 2.090, receberão o modelo de geração solar. Vai trazer dignidade àquelas pessoas que vivem no Pantanal Sul-Mato Grosso do Sul. Uma região inóscida, uma região de difícil acesso, mas que também tem que ter a priorização da universalização. Traz desenvolvimento e conforto para aquela comunidade que está ali no Pantanal. A gente fica por aqui, as reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri